O SEBRAE estava sempre oferecendo cursos, eventos em Araguaína. A gente tinha acabado de assumir a fazenda e estava em busca de conhecimento, de entender sobre o agronegócio, sobre a pecuária. E aí a gente começou a procurar o SEBRAE através dos cursos. E lá dentro do SEBRAE, nos cursos, conhecendo os consultores técnicos, conversando, essa parceria foi crescendo. Aí a gente partiu dos cursos, do aprendizado que a gente tinha através dos cursos, a gente foi buscando outras parcerias. Porque o SEBRAE sempre ofereceu aquilo que a gente estava buscando. Investir em novas tecnologias, trazer inovação para a fazenda. Quando a gente assumiu, a fazenda ainda era, não só a nossa fazenda, mas a gente vivia muito aquela visão de fazenda não como um negócio, não como uma empresa. E desde que a gente assumiu, o nosso interesse era de tocar a fazenda como uma empresa. E o SEBRAE veio para trazer essa possibilidade mesmo. Então, através dos cursos, das consultorias técnicas. E aí as parcerias foram só aumentando cada vez mais e trazendo essa possibilidade de tecnificar a propriedade, de trazer mais inovação. E hoje o grupo Fioravante colhe resultados de sucesso. Já são clientes de longas datas do SEBRAE, há mais de 7 anos consumindo produtos como o FIVI e ATF. E tem se destacado no melhoramento genético dentro da sua propriedade. Nesse contexto, é importante ressaltar a parceria sólida que construímos com as mulheres do agronegócio tocantinense. Elas não apenas produzem e cultivam a terra, mas também lideram com visão e expertise, colocando esse olhar feminino no setor do agronegócio. A diferença é muito grande, porque você fazia uma coisa toda na técnica com inseminação, que você vai lá, você faz, você vê que o que está dando certo, que o que foi feito certo. E de monta, você não sabe se a vaca emprenhou ou não. E esse não, é tudo certinho, tudo feito na tecnologia, vamos dizer assim. E a gente sabe que vai dar resultado, né?